A Justiça Criminal de Juara marcou para o próximo dia 16 de setembro o júri popular de Iana Foz Coelho e de Antônio Rodrigues Pereira. Ambos são acusados de assassinar no ano de 2017 o então prefeito de Colniza, Esvadir. No ano passado, o Ministério Público de Colniza pediu a mudança do lugar do julgamento. A promotoria argumentou que o interesse da ordem pública e a dúvida na imparcialidade dos jurados não possibilitavam o julgamento justo na comarca de Colniza. O Ministério Público Estadual afirmou também que os crimes imputados a Iana e Antônio tiveram enorme repercussão estadual e nacional, o que colocava em xeque a imparcialidade do julgamento. O Ministério Público enfatizou ainda que em novembro de 2019, vários jurados que foram intimados para participar das sessões de julgamento manifestaram informalmente o desejo de não participar de eventual julgamento com temor dos acusados. Além disso, foi citado ainda o risco de tentativa de plano de fuga dos acusados com possibilidade de conflito armado devido à ausência da segurança necessária para a realização do julgamento. Já há histórico de plano de fuga de ambos os acusados. Deve ser considerado que no trajeto de Juína a Colniza existem aproximadamente 270 quilômetros de estrada de chão com mais de 80 pontes de madeira, o que facilitaria a execução de qualquer plano de fuga, pois o automóvel necessita diminuir a velocidade para atravessar as pontes de madeiras. Assim, ressaltou a promotoria. Consta também no pedido do Ministério Público que o réu Antônio Pereira Rodrigues é conhecido como prefeito dentro da cadeia pública de Juína. E a acusada, Iana Foz, já foi surpreendida duas vezes no ano de 2018 com celulares dentro do presídio em Cuiabá. Ao julgarem o pedido, os desembargadores do Tribunal de Justiça decidiram, por unanimidade, que a mudança de local para Juara era a medida necessária. Se a prova dos autos demonstra o comprometimento da imparcialidade dos jurados, além do risco à paz social e à incolumidade das pessoas envolvidas no julgamento no distrito da culpa, o desaforamento é medida impositiva, sobretudo pela influência política da vítima, que ocupava o cargo de prefeito municipal à época dos fatos. Assim consta no acordão da decisão publicada no mês de março. Além do homicídio de Esvandir, também pesam contra os dois denunciados a tentativa de assassinato contra o ex-secretário municipal Ademir Ferreira dos Santos, a ex-companheira dele, Rosemary Costa, e o Alisson Jones Machado Lara. A dupla ainda será julgada em Juara por associação criminosa, receptação, corrupção de menores e crime de trânsito.